Eu diria que eu sou temperado hoje, Paulo, não na bigorna da vida, não na bigorna da ferraria, como se diz, eu sou temperado na bigorna, nas lutas da vida, eu diria, que é o alto dos meus 72 anos agora. Desde quando eu iniciei os 20 anos, a minha primeira campanha, eu ia à Câmara, a cavalo, a minha comunidade ainda vota hoje, ela tem 115 eleitores, bem pequenininha, no interior de um município chamado Modelo, no oeste catarinense, ainda voto lá, todas as eleições. Na parte de, desde lá de baixo do Legislativo, da Câmara, e aí na Assembleia, do Executivo Estadual, 12 anos no Senado, 4 anos na Câmara em que eu participei, enfim, eu que comecei há 52 anos, meu primeiro mandato, a parte de meio século, se puder me sentir inserido com um daqueles que eu ajudou, desde as diretas, nas caminhadas, com o Ulisses Guimarães. E eu acho que tudo foram lances, você vive momentos de emoção, de participação, acho que na minha vida tudo isso marcou muito. Eu destacaria que, aqui nos últimos dois anos, numa comissão que começamos a instalar, presidida por um colega Jorge Viena, do Acre, eu fui o relator disso, de darmos um novo aspecto, uma nova linha para a defesa civil no Brasil. Saímos um pouco do campo da reconstrução, mas partirmos para a prevenção. Eu gostaria de ver, eu acho que uma página virada em relação ao que está se vivendo hoje, para se esquecer esse bombardeio que até o Congresso leva, uma espécie de fisiologismo. Ainda existe uma época daquele negócio, dando-se-recebe, não sei o quê. Eu acho que isso a gente tem que apagar, né? Eu gostaria de ver isso com uma transparência, com uma coisa assim bonita, a responsabilidade, a sociedade dizendo, olha, está bem, o Brasil é um modelo. O Brasil, ao longo dos anos, vem enfrentando sérios problemas e dentre eles a incompetência administrativa, a impunidade e outros fatores que influem diretamente no grau de pobreza e violência da nossa sociedade. Eu vejo a luz no fundo do túnel. Tomara que não seja uma moto na contramão, né? Mas eu tenho essa expectativa. Eu queimo velas, faço a novena, para que isso... É um sentido figurado, né? Eu uso isso, mas nós precisamos ter isso. Acho que nós precisamos... Removem montanhas, a fé, a esperança, eu acho que essa você tem que ter, crer, rebatizar e se esforçar. Eu acho que a maioria são pessoas de bem. Separar o joio, separando, limpando, tentando do trigo. Eu acho que essas coisas, acho que essa luta, ela precisa ir martelando. Eu não sei se eu devo até... É uma coisa que nós, ao longo da minha vida, não deu tempo para pensar nisso. Fazer uma imersão, ou em Cambridge, ou em Oxford, no interior lá, de exercitar desde de manhã uma imersão. Aprender o que era, desde a Idade Média, Antigo, como é que era, mas tudo em inglês, desde o breakfast, se for, pelo menos um mês. Sentir uma coisa diferente na vida, eu e a minha senhora, que é a vovó Ivone, e eu já como vovô. Uma coisa assim, os meus filhos dizem assim, mas papai, agora, mamãe, uma aventura dessas? Não tem condições, como é que vocês vão num mundo diferente? Mas vou aventurar. Uma coisa, pelo menos lá uns quatro, cinco meses, aliás, quatro, cinco semanas, não mesmo? Pelo menos é buscar alguma coisa, contemplar o mundo um pouco, né? Não para descansar, como diz o outro, existe a eternidade. Você fica andando, você não para, né? Mas eu acho que eu me sinto assim, de ver cumprido nessa parte do legislador, ou da participação direta da vida pública, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu, desde o seminário, eu nunca esqueço que eles já diziam lá, os padres, né? Olha, se comportem, que são muitos os candidatos, mas poucos escolhidos por Deus, para ser padre, né? E aqui, quando eu vi Brasília, sempre tem uma missa, as últimas quintas-feiras, na CNBB, para os parlamentares. E quando a gente começou a ir ali, frequentar, eles queriam, no início, cada um se identificar, quem é que é, o Pedro Simão, de onde que é, o outro, quando chegou a minha vez, olha, quanta um pouco da minha vida, minha vida, olha, eu também fui candidato a padre. Mas não fui escolhido, tá? Aqui fora, não é muito diferente. Também são muitos candidatos e poucos eleitos. E tem um avó, um adagio que diz, um ditado, que se a voz do povo é a voz de Deus, então deu tudo certo, né? Aí, são coisas da vida. E aí, são coisas da vida. E aí, são coisas da vida.